E para a tristeza do Palmeiras, o São Paulo vai com um time misto jogar contra o Botafogo que disputa o Campeonato Brasileiro e logo atrás vem o Palmeiras que depende do resultado do São Paulo contra o Botafogo. Olha a situação do Palmeiras, precisando ser o rival e dificilmente o São Paulo vai querer ganhar esse jogo. O Palmeiras vai disparar em Brasileiros, mas essa é a rivalidade do nosso futebol. Mas boa sorte ao Palmeiras, que dê tudo certo para eles conquistar mais um título e que vença o melhor. E a probabilidade é de que o Botafogo conquiste mais um título do Brasileiro. Deixe seu joinha, créditos ao Esporte TV e bora para o vídeo. Contra o Botafogo uma equipe bastante modificada, que era o que o Mansur já vinha trazendo. Sem objetivos nessa última partida, o técnico Luiz Zubeldia indicou que irá escalar alguns reservas para evitar possíveis lesões. O repórter Fernando Vidotto chega com mais detalhes, vamos ver. Olá a todo mundo ligado no Troca de Passes. O São Paulo deve utilizar um time misto para enfrentar o Botafogo na última rodada do Brasileirão. A explicação para isso do técnico Luiz Zubeldia é uma preocupação com novas lesões na equipe. Ele citou os casos do atacante Caleri, do lateral esquerdo Wellington, que não entram em campo a várias rodadas e disse que o time está com um desgaste físico muito grande nessa reta final de ano. Então ele não quer novas lesões, porque isso atrapalharia muito o início da pré-temporada de 2025. Então deve poupar sim alguns dos seus principais jogadores para essa última partida. Claro que também o técnico Luiz Zubeldia foi perguntado na última entrevista coletiva sobre a possibilidade. O São Paulo vencer o Botafogo facilitaria o caminho do Palmeiras para o título do Campeonato Brasileiro. Ele disse que está ciente disso, sabe que o torcedor não quer ver um dos principais rivais ser campeão, mas garantiu, prometeu que o São Paulo vai fazer o seu melhor trabalho, vai entrar com força total, pelo menos de vontade, dentro de campo contra o Botafogo. Será? A gente descobre isso juntos nesse domingo durante a última rodada do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês, amigos. Valeu, Fernando, pelas informações. Vamos então ao campinho do São Paulo, vamos escalar esse São Paulo para a gente ver aí no campo como é que ele vai estar disposto. Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, o Juan e o Sabino na zaga e o Patrick no lado esquerdo. Marcos Antônio e Bobadilha no meio campo, no meio para frente, o William Gomes na ponta direita, Michel Araújo como terceiro homem do meio, o Nestor na ponta esquerda e André Silva a referência no ataque. Mansur. Não, assim, a primeira resposta para a pergunta final do Fernando na reportagem é sim, que o São Paulo vai fazer o melhor trabalho. Quem vai entrar em campo vai jogar. Opa. E vai tentar fazer o... Eu não acredito, nenhum profissional vai... O principal até de quem vai realmente é a atitude, de que maneira que você vai, porque pode ser também que viesse os outros, os outros um exemplo. A crítica a uma postura de clube, uma postura institucional, digamos assim, ela não pode ser confundida nunca em colocar em dúvida o cumprimento do dever profissional dos jogadores que andam em campo. Porque eles merecem respeito. São profissionais que merecem todo o respeito de todo mundo. Isso é diferente da gente não... Eu, particularmente, não concordar com a forma como o clube, eventualmente comissão técnica, conduziram a preparação e a elaboração da lista de quem vai para o jogo. Porque eu acho que poderia se passar, se perde uma oportunidade, de se passar uma mensagem muito positiva para o ambiente do futebol. Porque teoricamente exige uma queda de qualidade do time titular para o time de qualquer equipe. Se não seria esse o time que jogaria as principais partidas do São Paulo no ano e não foi. Só que também é verdade, Mansur, que o São Paulo não vem jogando bem, né? Não vem. Mesmo com seus titulares. Não vem. Está jogando, na verdade, mal. Sim. Muito mal. Ah, um dos... Bastante tempo. Se for ver um dos... Acho que dos melhores jogos do São Paulo fora, se a gente falar um doce, para não falar, porque campanha fora não é boa, acho que foi contra o Cruzeiro no Mineirão, que foi contra o time com os meninos, lembra? Isso, o gol do Ilhan Gomes. Gol do Ilhan Gomes, que jogou pra caramba, enfim. Foi um dos melhores. Então, o principal, naturalmente, sempre vai ser a atitude. Mas é um fato que esse São Paulo e o São Paulo do ano passado sofria-se muito fora de casa, né? A capacidade dos jogadores que vão a campo de criarem obstáculos ao Botafogo não está em discussão. Sim, sim. O que está em discussão... Eu acho que está bem claro. A discussão é mais filosófica do que propriamente... E nem afirmativa, porque a gente não consegue afirmar. A gente praticamente não viu jogar. Não ia ser irresponsável de falar que teria isso por trás. De resultado, o São Paulo teve a última vitória cinco jogos atrás contra o Atlético Paranaense, no Morumbis. Em casa, né? Lembrando que perdeu pro Juventude em casa, na última rodada. Então, é um time que já não vem produzindo. Fora de casa perdeu pro Grêmio agora recentemente. Então, é um São Paulo que não está jogando bem. Tanto que tem 17 pontos a menos que o Lida do campeonato. É. Agora... Mas o meu ponto é o seguinte, Mansur. Eu acho que ao longo do campeonato, os clubes não conseguem colocar esse princípio como prioridade. O princípio da competitividade. Da esportividade. Porque eles precisam focar em outras coisas. Então, quando a Confederação Brasileira desenvolve um calendário em que os clubes precisam optar, onde é que eles vão botar a força máxima? Eu não sei se nessa rodada final existe... Se tem tanta moral assim pra cobrar. Que vá com o time completo pra dentro de campo. Acho que quem não tem moral pra cobrar é a CBF. A CBF não tem. Ela não tem. Porque, de fato, o calendário dela impõe escolhas o tempo todo. E aí a gente critica a CBF. Sim. A diferença. Agora, pra mim, os motivos que levam o São Paulo a não colocar os jogadores nesse jogo são frágeis. São frágeis. Especialmente... A gente fica ativendo pra não lesionar jogadores. Pra não lesionar jogadores pra daqui a um mês. Pro início da pré-temporada. Você vê que até a própria explicação, ela te deixa, às vezes, numa saia justa que você fala... Poxa vida. O clube pode estar preocupado com isso? Pode. Não tem motivo pra duvidar da palavra do Zubeldia, que deu essa entrevista ao GE, explicando os motivos. Não tem motivo pra duvidar. só acho que é frágil diante do benefício ao nosso ambiente, ao conceito de esportividade, à compreensão de quem está de fora, do público, de que existem rivais, mas que vão competir lealmente até o final. E competir lealmente significa se preparar da melhor forma e não enfraquecer o seu time deliberadamente. A gente vive uma crise de credibilidade tamanha que eu acho que quem está à frente de um clube precisa proteger também a reputação, não só do jogo, como do próprio clube. Pra que não fique marcado. Quando se contar daqui a um tempo a história desse campeonato, que não se conte que é, mas nesse dia o São Paulo decidiu não colocar os principais jogadores, eu acho que não é uma mensagem positiva, saudável. Não é bom. E quando os clubes poupam porque o calendário os obriga, porque tem uma decisão de libertadores e você não consegue, e você está jogando o ano inteiro a cada três dias, você tem que apontar o dedo para a entidade que organiza esse calendário. Porque aí o clube está se vendo diante de uma encruzilhada em que ele é obrigado a fazer uma escolha. Agora não. Agora é a 38ª rodada de um campeonato que vai da 1ª à 38ª, que todo mundo sabia até onde vai e que ele tem um mês de férias e depois uma pré-temporada, que vai ser encurtada por uma outra deformação do calendário, mas que ainda assim me parece frágil demais para sustentar esse tipo de decisão. É porque chega nessa última rodada e a gente acaba esquecendo alguns fatos que acontecem no meio do ano. E eu acho que... Concordo com você no argumento, mas vou dar um exemplo. O galo pode cair amanhã. Pode ser rebaixado amanhã. Sim. É uma equipe que teve que falar em alguns jogos cinco jogadores do banco. Cinco no banco. Por conta das lesões e por conta de convocações. Cinco. Lesões que têm a ver, claro, com o calendário. Claro. Só que às vezes também tem a questão da responsabilidade sempre da CBF, mas também tem algo que junto com as federações que não ajudam, também encurtam com coisa que vem da FIFA, não é defendendo nem nada, mas a CBF às vezes também fica atada, a gente tem que ser justo, porque a partir do momento que ela começa também, conseguir colocar as datas FIFA já é algo. Lógico que não é ideal voltar logo no dia seguinte. Só que a dificuldade realmente de datas é gigantesca para um ano só de 12 meses. E ninguém pode dizer que a gente não apontou, nessa época a gente não apontou o dedo. Sim. Todo troca de passes, a gente botava aqui, nesse telão aqui atrás, a lista de todos os jogadores que o público estava sendo privado de ver em campo e os torcedores também. O que eu quero dizer é que eu vejo isso sendo muito mais grave. Para mim isso ainda é muito mais grave, porque pode ser que o Galo jogue a Série B. Eu acho que são dois... Claro, são dois... Um time que joga, que chegou nos finais de Copa, poxa, um clube desse tamanho caindo numa Série B é um ano inteiro em que ele é prejudicado. Claro, claro. Mas são dois problemas gravíssimos. São dois. Um não anula o outro. Um não anula o outro. Mas veja bem como isso interfere. O próprio Flamengo, que perdeu uma quantidade imensa de jogadores porque foram convocados no momento delicado do campeonato. Talvez a gente estaria vendo uma outra disputa ali na partida. Isso às vezes... Em cima do que você está dizendo, pode ser assim também. Vamos dizer que o Palmeiras hoje tem direito de falar, de questionar, de achar, de pensar, de gostar, de concordar ou não com o que o exemplo São Paulo vai fazer. E é natural também que às vezes vem alguma fala para tentar mexer com o brilho do atleta ali, com os brilhos dele. Esse pessoal até que veio, né? É. Isso aí também faz parte. Quem não faz parte do jogo? Tem toda uma fustigada para tentar criar uma fagulha. Isso, isso. Porque daí você joga uma responsa para o homem que essa mensagem, ela entra no seu cérebro e você fala, poxa vida, e aí? Às vezes você pode não querer, mas como que eu faço? Só que daí realmente é algo que o Palmeiras, ele faz isso. Só que hoje ele também sabe que ele não tem condição. O máximo que ele pode fazer é isso, é estigar um pouco. Ele sabe que teve momentos que ele poderia, às vezes, ter feito mais. Óbvio que sim. O Botafogo também, para não estar nessa situação. E o próprio São Paulo, enfim. Só que essa comparação que você está falando, ele traz bem isso. Fala, poxa vida, hoje o Palmeiras não pode nem falar nada, né? Porque também acaba se passando o tempo e algumas coisas que se passam debaixo da ponte, que às vezes depende de você, às vezes não. Porque o Palmeiras também perdeu jogadores importantes em momentos importantes, decisões, que não conquistou pontos importantes, vamos dizer, porque o calendário, aquela competição e times bons. Não tem como, porque se é times bons, você vai ter jogador convocado, você vai estar disputando uma sequência de jogos importantes, porque você vai passando, isso na Europa também é assim, porque lá eles também reclamam disso. Então times bons vão estar sempre em momentos decisivos e nem sempre vai estar com o seu time ideal ou com o adversário do seu rival ou rival do seu adversário no mesmo nível. E só para esclarecer uma coisa que eu acho importante também. O torcedor é a alma desse negócio aqui todo. A gente está falando porque, a gente está aqui trabalhando porque tem torcedor que quer consumir futebol, quer discutir futebol, quer ouvir um debate sobre futebol. O noticiário existe porque o torcedor quer se informar, os jogos são transmitidos porque tem um enorme público que quer assistir. O torcedor é a razão de ser disso tudo, inclusive dos clubes, obviamente. mas o fato de arquibancada que tem direito a alguma posição por vezes, entre aspas, menos racional e menos fria em alguns momentos, desejar alguma coisa não significa que os profissionais que estão lá precisam atender a esse desejo. Nem todo desejo da arquibancada, quem está cuidando de um clube, deve atender. Porque eles fogem aos princípios que precisam ser cumpridos por quem está numa posição de liderança de um clube de futebol desse tamanho. Porque senão entra só naquela troca da responsabilidade. Senão você vai dizer que está atendendo a arquibancada. Porque dentro do combustível da paixão, muitas vezes a arquibancada vai te pedir coisas que não são corretas. Isso acontece. E aí quem está à frente não pode se sentir obrigado a atender todos esses anseios. Bom, amanhã tem muitos jogos acontecendo no mesmo horário. Mansur, o que você vai fazer para conseguir ver tudo no mesmo horário? Ah, amanhã... Não vou ver tudo. Não vai ver tudo. Não, mas eu tenho uma alternativa para você, hein? Uma saída. Olha só, com a rodada cheia de amanhã e muita coisa em jogo.